Olá pessoas, hoje eu vim pra falar de um produtinho da Morroca Noil, tá? Que eu chamo de Mocorongo, né? É um abelido carinhoso, né? Também esse nome aqui é meio chatinho de ficar falando, né? Mocorongo é mais simples, tá? Mas é Morroca Noil, quer dizer, eu acho que a pronúncia é essa, se não for também, esquece. É a máscara Restorative, no caso é uma máscara reconstrutora, né? Que eles têm, que é uma de hidratação e tem essa daqui. Eu tenho essa máscara há muito tempo, eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra fazer, falar sobre os produtos da Morroca Noil. Sei lá, tá? Ela vem com esse protetor, ó, tá bem acabando, ela é uma máscara assim, ela é mole, não é muito mole, tá? Mas também não é assim tão consistente. Não dá pra fazer como eu fiz com a da Matrix e vira assim que vai cair tudinho. Tem um cheirinho bom, um cheirinho agradável, ao meu ver. E ele diz que, a máscara diz que restaura a elasticidade do cabelo e também repara os danos causados por processos químicos ou processos naturais, como o sol, que o seu cabelo pega, vento, poeira, ar-condicionado. Todos esses fatores também causam danos no seu cabelo. Então, é sempre importante, eu acho importante usar uma máscara reconstrutora. Eu uso uma vez no mês. Eu acho que o meu cabelo, como tá sem química, eu tô sempre fazendo várias hidratações, eu sinto a necessidade de uma vez no mês usar essa máscara. Mas aí isso vai de cabelo pra cabelo. Na verdade, não só essa. Ou uma máscara reconstrutora, que eu falo. Ela não é uma máscara, assim, que desliza muito fácil no meu cabelo, tá? Não é uma máscara, por exemplo, que eu uso pra desembaraçar o cabelo, não. Então, talvez por ela ser reconstrutora, ela não dá essa possibilidade. Pode vir aqui que o cabelo fica um pouquinho, assim, boladinho, mesmo eu inovando bem. E pra facilitar, eu deixo o cabelo um pouco umedecido, assim, bem, mas um pouco mais molhado pra facilitar dela escorregar. Porque o meu cabelo não escorrega tão fácil. Então, com o cabelo um pouco mais molhado, fica mais fácil de deslizar a máscara. Então, acho que a ponta é um ponto principal nessa reconstrução, né? Que é a parte mais atingida por esses danos naturais. No meu caso, secador também é um dano. Você vai lá secar com difusor no cabelo, também causa um certo dano. Eu não sei, pessoas, quanto foi essa máscara aqui, porque eu já comprei há muito tempo. Foi setembro? Não, setembro não. Acho que foi julho do ano passado com uma amiga que viajou. Então, eu não paguei o preço exorbitante que é cobrado aqui no Brasil, dessa máscara. Então, realmente, eu não sei. Tem que pesquisar muito pra encontrar um preço legal dela. Então, eu trato bem, foco bem aqui as pontas. Não dá pra, ó, ainda fica grudadinho. Não é igual a máscara hidratante que eu passo que ela, né? Mas ela tem outra função. Deixa eu construir. Então, talvez seja por isso. P P ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Normalmente essas máscaras assim mais, digamos assim, potentes, eu não misturo nada não. Nenhum tipo de óleo, nada não. Passo só a máscara pura mesmo. Dá o cabelo emboladinho. Algumas meninas me perguntaram se eu uso alguma coisa para o crescimento do cabelo. Assim, eu uso produtos que são propícios para isso, tá? Para usar, por exemplo, eu não uso monovinho. Nada contra quem usa, por favor, tá? Mas eu tenho uma certa resistência a esse tipo de produto, então eu não uso. Mas, por exemplo, eu tenho óleos que falam que podem ser passados no couro cabeludo para ativar a circulação. Então, isso eu uso, massageio. Eu já usei uma vez aquela... Como é que é o nome, gente? Não sei o que é lá de alho. Esqueci. Da gota dourada. Uma época até que eu tava com... Me deu um... Começou a me dar caspa. Aí eu usei... Esse tônico da gota dourada até que resolveu o meu problema. Nunca mais voltei a ter, não. Talvez algum produto que eu tenha usado que tenha ativado esse processo. Mas eu não... Só uso essas coisas propícias mesmo. Eu falei, gosto de massagear o couro cabeludo, essas coisas assim. Eu acho que o meu cabelo tem um crescimento legal. E eu também, assim, não tenho... Não sou muito ansiosa com o crescimento do meu cabelo, não. Não, eu vou deixando ele crescer. Não fico medindo essas coisas assim, não. Às vezes, quando eu vejo o vídeo, assim, eu vejo... Cara, o cabelo tá grande mesmo. Na hora que você mexe, assim, passa algum produto que... Não encolha muito o cabelo. E você vê como o cabelo tá grande. Porque a gente pensa que, às vezes, é só produto externo. Não, a alimentação também conta. Não é só aquela coisa assim. Ah, passar produto externo no cabelo vai resolver. Às vezes é um problema, né, interno. Você tem que melhorar a alimentação. Uma série de fatores influenciam o crescimento, queda. Essas coisas no cabelo. Estresse, né. Estresse no trabalho. Essas coisas assim, né. Da vida real, digamos. E aí, vamos... E aí, vamos... Então é isso, pessoas Passei aqui No cabelo todo No potinho diz pra ficar de 7 a 10 minutos Mas vocês já me conhecem Eu vou ficar de meia hora E se eu não esquecer um pouquinho passar Mas no máximo assim O ideal é meia hora no meu cabelo Depois eu volto pra mostrar O resultado pra vocês, tá bom? Voltei, tirei a máscara Tá aqui o resultado Ela não é o tipo de máscara que vai deixar meus cachos definidos Vocês podem notar aqui Que eles não estão tão definidos Como ficou na Hidraterapy Na Matrix Porque ela é uma máscara reconstrutora E assim Eu noto também que quando eu vou tirar o produto Quando você tá tirando Você sente os fios mais encorpados Os meus fios mais encorpados E não cai tanto o cabelo Cai bem pouquinho mesmo Então eu sempre gosto de máscaras Que quando eu tire Não vejo tanto cabelo indo embora Eu gosto disso Eu ainda prefiro o resultado Da Absolute Repair No meu cabelo Porque assim O preço que é cobrado nela aqui no Brasil Eu não compraria O preço que é cobrado aqui Como eu comprei num preço justo Aí sim Agora pra comprar aqui no Brasil Pelo que é cobrado Eu acho que No meu cabelo não vale a pena Eu acho que Talvez em quem faça química Ela Seja uma máscara melhor Também não tem como dar certeza Porque eu nunca usei Ela como no meu cabelo Tava com química Nem sei se tinha Já tô quase 3 anos Sem usar química Então não sei se Já tinha por aqui Não Eu coloco ela numa categoria Boa máscara Tá Então É isso Se alguém já usou Por favor me conte O que achou Qual foi o resultado no cabelo Pra gente trocar figurinhas Tá bom Beijo pra vocês E até o próximo Tchau